E a história que você vai ouvir agora é Adeus Corona, de Pierre André Eu mesmo, que mais uma vez me inspirei num tango Na melodia do tango Adios Mochachos Bora lá ouvir? Adeus Corona, o bichinho sem vergonha O que é que veio fazer no mundo? Pode voltar pro seu lugar e ande depressa Levando junto com você a sua doença Adeus Corona, vai-se embora e não os abale Antes que o povo do mundo acabe Você já sabe que sua hora está chegando Então antecipe por favor a sua partida Já temos um herói Você não está sabendo Que ainda está fraqueou Mas está fortalecendo Seu nome é Zé Seringa E o apelido é Vacinar Ele vai te detonar Porque tem uma ponta fina Então preste atenção Seu Corona cabeçudo Eu estou bem-me outra vez Some logo desse mundo Nos deixe por favor Sair das nossas casas Nos deixe respirar Sem uso dessas máscaras Ufa, essa música é muito rápida E grande demais Nunca te acaba Mas vamos lá Acabar com esse vírus Não cansou de gastar álcool gel e o sabão Mas você indo embora Vamos poupar um dinheirão Adeus Corona Mais uma vez eu te aviso Tome logo um chazinho Um chá de sumiço Por que você não foi logo para Saturno Outro planeta Dos anéis ou até Netuno Eu já estou sem saber Sem saber o que fazer Com esse tal Coronavírus E até mesmo o que escrever Esse tango é muito grande E nunca mais que chega ao fim O Corona e quem me ouve Devem estar rindo de mim Por isso agora sim Vamos acabar com essa história Porque o Coronavírus Só me cansa em mim Amola Olha aqui ô Coroninha Fica então você avisado Que em muito pouco tempo O mundo já está vacinado E você acabado E o podcast de hoje Começou cheio de esperança E acabou com mais ainda Se você gostou Continue se prevenindo Porque a vitória está perto Mas ainda não chegou Que a vitória está perto Que a vitória está perto A CIDADE NO BRASIL